Oi pessoal, meu nome é David Silva e nesse vídeo eu vou te ajudar na escolha da maquininha SuperGet ideal para o seu negócio. Então já vai deixando seu like e vem comigo! A GetNet tem uma das melhores taxas, apenas 2% no crédito à vista e débito, com recebimento das vendas em até dois dias úteis e aceita as principais bandeiras do mercado. Atualmente possui 4 modelos de maquininhas disponíveis no site superget.com.br e eu vou mostrar agora para vocês. Mas antes de mais nada, vale reforçar que independente da maquininha, o frete é grátis para todo o Brasil. Vamos começar pela SuperGet Mobile. Ela é uma maquininha de cartão pequena, leve, cabe no bolso e dá para levar para qualquer lugar. ideal para autônomos e pessoas que não têm um volume de vendas tão grande ou para quem está começando o negócio e quer aceitar cartões, como por exemplo taxistas e vendedores que vendem produtos na rua. E por ser uma maquininha que trabalha junto com seu smartphone, você deve ter um plano de dados ou seu dispositivo deve estar conectado a uma rede Wi-Fi para usar a maquininha. E se isso for um problema para você, te recomendo as maquininhas a seguir. E o preço? Você compra a sua SuperGet Mobile por apenas R$ 24,00 à vista ou até 12 vezes de R$ 2,00. SuperGet com chip e SuperGet com 3G mais Wi-Fi. As duas maquininhas são exatamente as mesmas e a diferença fica por conta do preço e uma delas é possível conectar a rede Wi-Fi. Para usar as maquininhas você não precisa de celular e também não precisa se preocupar com a internet porque elas acompanham chip com plano de dados grátis na qual você nunca vai precisar efetuar a recaiga e vai poder fazer vendas em qualquer canto do Brasil. Demais, né? E elas aceitam pagamento com cartão de tarja, chip e aproximação. E o comprovante é enviado por SMS para o cliente e por e-mail para você que vai realizar a venda. Um detalhe importante é que você escolhe o chip da operadora que funciona melhor na região onde você trabalha como o Vivo, Tim, Oi ou Claro. Essas maquininhas são indicadas para quem precisa de mais praticidade e agilidade e tem um volume de vendas maior, como por exemplo, salão de beleza e food truck. Vamos agora para o preço. Compre a sua SuperGat com chip por apenas R$ 94,80 à vista ou em até 12x de R$ 7,90 ou a SuperGat com 3G mais Wi-Fi por apenas R$ 358,80 à vista ou em até 12x de R$ 29,90. E por fim, tem a SuperGat com bobina. Essa é a máquina de cartão mais completa da GetNet. Não precisa de celular, tem chip com plano de dados grátis e Wi-Fi e também conta com pagamento por aproximação NFC, cartão com tarja e cartão com chip. Faz impressão do comprovante e você ainda pode ganhar dinheiro oferecendo recarga de celular. Legal, né? Ela é indicada para negócios que tem um volume de vendas um pouco maior e que necessita de comprovante impresso e de agilidade. Compre a sua SuperGat com bobina por apenas R$ 418,80 à vista ou em até 12x de R$ 34,90. E ó, só na GetNet você tem 2% de taxa no débito e crédito à vista até 2 dias para receber o dinheiro das vendas e preços a partir de 12x de R$ 2,00. Agora que você já sabe qual maquininha de cartão SuperGat é ideal para o seu negócio acesse o site supergat.com.br ou clique no link que está na descrição do vídeo e faça a compra da sua maquininha com frete grátis para todo o Brasil. Se ficou com alguma dúvida, deixe um comentário e não esqueça de compartilhar esse vídeo com os seus amigos e de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Muito obrigado por assistir até o final e até a próxima. Tchau!